Fala galera, como é o seu vídeo? Galera, então O meu seu vídeo foi fora e ganhou o meu canal Então antes de eu matar eu já 10 Já 12, né Então eu já vou deixando o seu like Se inscreve aí Se você deixar 200 mil likes É, eu Logo que eu estiver na minha casa eu volto Bom galera, eu voltei Mas bom, eu achei de uma pistola Agora eu vou deixar você aqui, ó Pronto Galera, então Eu tô sorteando Quatro mil Eu acho que é uns Cinco mil Vitória Agora tu matou um Peraí Não, não é se tu matou um Tu matou um Vitória, tu tá jogando igual Tchau Fala galera, eu voltei Galera, eu vou voltar, eu tava falando com as famílias Galera, então Antes de eu ganhar essa partida Já deixando o seu like se inscrevendo, tá Galera, eu vou comprar, né Eu deixo lá que eu estava na loja Muito top Não sei se eu Então, eu Qualquer dele, galera Vou pegar um cartão Eu vou ter um Pra gastar tudo Pra gastar tudo Que você tem caramba de meter Não Tem caramba de meter eu já matei uma aqui, na partida eu já vou pegar o cara lá, eu vi o cara me atirando lá oi galera, você já vai deixando o seu like, se inscrevam no canal e eu tive um sininho da noxica, oh galera, é uma B90 agora eu vou pegar o cara lá o cara já tá galera aqui, oh não, essa é uma pessoa minha galera, então, por que? tá tão embaçada ai galera, acham um beijinho daqui galera, esse negócio aqui que eu tô na casa muito top, olha então eu já vou fazer galera até e eu vou pegar agora eu vou pegar o cara, vai me deixar eu vou pegar o cara, vou pegar ó ó ó ó eu não vou gastar mais né não vou gastar eu tiver se eu tenho muito para gastar eu tenho muito eu vou fazer um vídeo de fazer um vídeo não sei se eu compro qual não quero pegar é coisa que é uma coisa que eu quero